O que foi, Luna? Por que você está chorando, meu amor? Por que você está chorando, meu amor? Ai, que bonitinha! Galerinha, deve ser o dentinho dela. Ai, ai, ai. Será que a Luna está com a carie? Ih, galerinha, eu tenho que ver isso. Olha só. Será? Estou achando esse dentinho aqui super preto, Luna. Será que é por isso que você está assim, meu amor? Ai, que linda! Galerinha, quem gosta de vídeo com a Luna, já clica no gostei que é para eu saber e se inscreve no canal se ainda não forem inscritos. Vamos lá, meu amor. Deixa a mamãe ver essa boquinha. Gente do céu, eu acho que tem algum problema com o dentinho dela. Ai, meu amor. E eu nem percebi, turminha. Olha só. A chupeta dela está sempre lavadinha. Ela usa essa aqui. E também usa a do Baby Born, né? Que também serve. Mas eu não estou entendendo. Como que aconteceu isso? Eu sempre escovo o dentinho dela. Ai, ai, ai. Será que as crianças estão dando doce a ela escondida? Ih, gente. Porque se estão dando, eu não escovo, né? Porque eu não sei. Ai, meu amor. Não chora, não. Vai ficar tudo bem, princesa. A mamãe vai dar uma olhadinha aqui nos seus dentes. Abre a boquinha. Ah, você está achando graça. Não existe, né, turminha? Morre de rir por tudo. Deixa eu ver. Ai, ai, ai. Abre a boca, meu amor. A luz me vai dar sozada. Ah, entendi. Ih, galerinha. Realmente, a boquinha dela está super suja. Vamos tentar limpar com esse aparelhinho? Vamos? Ai, ai, ai. Vou ter que buscar uma luva, turminha. Já viram? Não estou acreditando que esse bebê vai estar com cárie. Fica aí, meu amor. Não cai. Deixa eu pegar aqui as minhas luvas. Olha só. Eu não estou acreditando. Suas irmãs estão te dando doce? Estão? Estão? Quem te deu doce, meu amor? A mamãe não percebeu que você estava ficando com a boquinha suja. Como que pode? Ai, vou ter que intensificar os cuidados com a boquinha dela. E com as chupetas, né, turminha? Porque, olha, se ficar tendo cáries dessa idade com tão poucos dentes... Gente, ela já tem quatro dentes. E agora? Vamos ter que limpar, né, meu amor? É isso aí. Olha que fofura. Está dando para ver aqui, ó? A boquinha é bem suja. Com certeza comeu alguma coisa que eu não dei. Não é? Essa, sapequinha. Agora eu vou ter que limpar os seus dentes. Ai, que lindinha. Tem que abrir a boca, meu amor. É. Abre bem a boquinha. Olha que linda. Ih, tem uma sujeira aqui, turminha, que não quer sair. Vamos tirar aqui com a boquinha. Vamos lá. Aqui desse lado. Olha como ela fica calminha. É, meu amor. É, meu amor. Muito bem. Esse bebê é super comportado. Será que já deu? Eu acho que sim. Agora eu vou pegar, ó, uma escovinha. Essa pastinha de dentes. Olha só, da Baby Alive. Vou colocar aqui na escova. E vamos escovar. Vamos. Ih, não quer escovar, turminha. Agora. Que linda. Muito bem, meu amor. Esse bebê é muito comportado. Eu não tenho que reclamar de você, meu amor. Não tenho. Olha como escova o dente certinho. Muito ruim, turminha. Em cima. Embaixo. É. De um lado. E do outro lado. Abre mais. Muito bem. Será que ela consegue cuspir? Muito bem, meu amor. Parabéns. Que linda. Ai, 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 turminha. Ainda bem que eu resolvi o problema, né? Já lavei aqui, ó. A chupetinha dela com água filtrada. E agora nada de comer doce. Você é muito novinha. Toma lá, chupeta. Toma. Muito bem. Agora vamos lá trocar essa roupinha. Pra gente dar uma volta no shopping. Só vou trocar esse buddy, turminha. Sabe por quê? Porque tá na hora de a gente dar uma saídinha, né? Ontem a gente passou o dia em casa. Então, galerinha, olha só. Já escova os dentes aí todos os dias, hein? Eu tô de olho. Olha só o que aconteceu até com o bebezinho. Não pode deixar de escovar os dentes, turminha. E ó, não esquece. Clica no gostei, né? Que é pra gente saber que vocês gostam da Baby Alive Luna. Agora vamos lá trocar essa roupinha. Eu vou só tirar esse bebezinho aqui, ó. É, meu amorzinho. Tá bom. Olha só. Como é linda. E daí eu vou colocar um azulzinho. Olha só. Esse é muito fofo. Não é, meu amor? É sim. Vamos lá colocar pra gente dar uma voltinha no shopping. É, já que você foi uma boa menina. Deixou a mamãe tratar do seu dentinho certinho, não foi? Agora eu tenho que descobrir quem anda te dando doce. Por que você tá chorando? Ah, galerinha, eu acho que é a chupeta. Abre a boquinha. Toma a chupetinha. O que é que já tá dando tchau pra galerinha? Não pode, meu amor. Olha só, turminha. Super fofa. Ai, que linda. Morre de rir, turminha. Morre de rir esse bebê quando encosta na barriguinha dela, né? Ou nesse pezinho aqui, ó. Ela tem cócega. Mas ela tem cócegas. Ai, sua danadinha. Agora vamos lá despedir do pessoal? Então vamos. Pessoal, ela ainda tá rindo. Eu não tô acreditando. Olha só. Não esquece, turminha. Tem que escovar os dentes todos os dias. Você sendo bebezinho. Ou mais velho. Não esquece também de clicar no gostei pra mim. Se inscrever no canal se ainda não forem inscritos. E... E não sai daí não, turminha. Porque vai começar um super vídeo. Tchau, tchau. Vamos lá, meu amor. Vem com a mamãe. Oi, pessoal. Tudo bem? Hoje eu tô aqui com a Laurinha. Porque já deu a hora dela ir pra cama. E eu vou mostrar pra vocês a rotina da noite da Laurinha, tá bom? Não é, meu amor? É isso aí, galerinha. Já tá na hora aqui de dormir. E a minha mamãe vai me trocar e fazer o meu mingauzinho. Ai, eu tô cheia de fome, galerinha. Mas eu preciso me arrumar antes. Ah, e não pode demorar muito. Porque amanhã eu tenho que acordar cedo. E vocês? Vocês estudam de manhã? Se estudam de manhã, me deixa aí um comentário, galerinha. Eu quero saber quem é que estuda de manhã ou à tarde. Quem será que vai vencer essa disputa aqui em casa? A maioria estuda de manhã. Mas tem alguns que estudam à tarde. Porque não tinha mais vaga, sabe, galerinha? Somos muitos. É verdade, galerinha. Quem vai pra creche normalmente vai de manhã. E quem vai pra escolinha vai à tarde. Então, vamos lá trocar esse bebezinho. Que eu tenho que pentear esse cabelo, ó. Que tá cheio de nó. Olha só. Vou colocar esse pijaminha aqui hoje. Porque é o pijaminha que eu usei na Malu. Então, cabe nela, né? Já que ela é igualzinha a Malu. Só que tem um cabelinho diferente. E ele vem com esse shortinho aqui, ó. É uma calça, mas fica mais curtinho nelas. Quer dizer, na Lili fica mais curto. Nelas fica até normal. Então, vamos vestir esse pijaminha aqui. E vamos pentear esse cabelo. Depois eu vou fazer um mingauzinho. E vocês me ajudam, né, galerinha? Então, vamos lá. Vem aqui, meu amor. Vamos lá trocar essa roupinha. Ah, galerinha. Enquanto eu tô trocando de roupa, não esquece. Clica no gostei que é pra gente saber que você gosta de vídeo de rotina. E se inscreve no canal se ainda não for inscrito, né, galerinha? Tô esperando o quê? Vamos lá, mamãe. Vamos, meu amor. E olha quem tá chegando de volta. Voltei, galerinha. E a minha mamãe agora vai fazer o meu mingauzinho. Não é, mamãe? É isso aí. Acho que hoje eu vou fazer mingau de banana, galerinha. Porque eu sei que ela ama, não é, meu amor? Eu adoro. Vocês gostam mais de mingau de banana, de abacate, de chocolate? Deixa aí nos comentários. Eu acho que eu gosto mais do de banana, de todos esses aí. E de chocolate? Ah, de chocolate também. Mas eu gosto mais do de banana, mamãe. Ah, então tá bom, meu amor. Então vamos lá, galerinha, fazer o mingauzinho desse bebezinho. E na volta a gente arruma esse cabelo e toma o mingau. Então, vamos lá. Já tô aqui na minha cozinha pra fazer o mamazinho da Laurinha. Tirei aqui a tampa. Eu vou fazer uma vitamina de banana. Bem basiquinha. Porque eu sei que ela ama. E não é muito pesado pra dormir, né? Então eu trouxe uma bananinha bem pequena. Que é mesmo pra não pesar no estômago. E ela não ficar com insônia. Coloquei aqui o leitinho. Eu adoro essa minha mamadeira, ó. Ela é muito fofa, ó. E vou colocar uma bananinha. E vamos bater. Nossa! Olha que lindo esse mamá. Espera bater o suficiente pra ficar com espuminha, galerinha. Os bebês normalmente gostam. Mas eu acho que já deu. Ó, vou pegar aqui a mamadeirinha. Nossa, que linda esse mamá. Ela adora, galerinha. Vocês vão ver. Se ela não adormecer, vai tomar tudinho antes de dormir. Então, vamos lá levar pra Laurinha. Ei, princesa. Olha só. Ah, meu mingauzinho. Sim, de banana. Ah, não. Vamos pentear o cabelo primeiro? Vamos. Vamos, vamos. Vamos, que eu tô ficando agoniada com tanto nó no meu cabelo. Olha só, galerinha. Tá com muito nó mesmo. Deixa eu ver aqui a pontinha. Acho que deu. Ai! Ai! Vira aqui, meu amor. Olha só, galerinha. Já falei pra vocês que eu tenho vontade de ajeitar aqui, né, o cabelo dela. Mas eu tenho pena, porque, ó, aqui é melhor pra prender. Fica tão fofinha. É verdade, mamãe. Assim é exótico. É mesmo. Muito diferente seu cabelo. Agora sim. Vamos lá tomar um mingauzinho? Vamos, mamãe. Olha só, galerinha. Uma madeirinha aqui. Ih! Ai, ai, ai. Eu adoro tomar mingau essa hora, assim, antes de dormir. Ah, porra minha barriguinha. Gente, espera. Vocês já tomaram um mingauzinho de vocês? O que vocês jantaram hoje? Eu jantei pãozinho com queijo. E agora eu tô tomando meu mingau. Dá aqui, mamãe. Ih, 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 ih. E agora vamos lá. Ai, que linda. Ai, esse meu travesseirinho tá tão gostosinho hoje. É porque você tá com sono, meu amor. É verdade. Tô morrendo de sono. Que horas vocês dormem, galerinha? Aqui são sete horas. Mas eu já estou com sono. Eu acordo muito cedo. Então, galerinha, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado da rotina da noite desse meu bebezinho. Não esquece de clicar no gostei pra mim. E de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos. É isso. Um beijão. E eu te vejo num próximo vídeo. Tchau, tchau. Deixa a mamãe cobrir mais. Tá bom. Ai, não. Ai, não. Que dor de dente. Não tô acreditando. Mamãe, mamãe. Olha, olha, galerinha. Olha só meu dentinho. Nossa, não tô acreditando. Acho que mais o que é meu dente. Ah, será que é um dentinho nascendo? Não sei. Mamãe, mamãe. O que foi, Analu? Ai, mamãe, meu dentinho tá doendo muito. Como assim, o dentinho? Acho que você tem uns quatro ou cinco dentes. Deixa eu ver. Ih, galerinha. Você tá escovando o seu dentinho direito, Analu? Não, não. Faz muita cótica escovar o dentinho. Analu, não inventa. Olha só no que deu. Você tá com uma cárie. Cárie? O que é isso? Ah, eu não tô com isso, não. Ah, eu não tô com isso, não. Analu, todo mundo tem cárie uma vez na vida. Principalmente quem não cuida dos dentinhos, Analu. Ah, eu não cuidei do meu dentinho? Não cuidou, não. E a mamãe vai ter que olhar, tá bom? Tá bom. Portanto que essa dorzinha suma. Ai, não aguento mais. Não aguento mais. Galerinha, vocês já tiveram dor de dente? Já foram no dentista, galerinha? Me conta aí nos comentários, tá bom? E ó, não esquece. Clica no gostei, se inscreve no canal. Ih, mamãe, tá doendo. Tá bom. Deixa eu colocar aqui as minhas luvas. E eu vou olhar o seu dentinho, tá? Tá bom. O que será que você fez, né, Analu? Ah, certamente não escovei o dente direito. Pois é. E agora? Agora você vai ter que usar as suas habilidades de dentista. Tá bom, vou usar, né? Quero ver como tá tudo aí. Deixa eu ver. Hum, a boquinha tá com cheirinho. Ai, ai, ai. Eu tô vendo o dentinho preto ali, galerinha. Vocês tão vendo? Deixa eu ver aqui. Ai, ai. Fica quietinha, tá bom? Tá bom. Olha só, galerinha. Olha, não tô conseguindo tirar, Analu. Ih, mamãe, deixa eu ver. A sujeirinha não vai sair assim. Vou ter que usar a broca. Tá bom. Abra a bocinha. Aqui também. Olha só, quanta sujeira. Acho que já deu. Já? Já acabou? Já acabou. Yippee! Ainda bem. Mas agora tem que escovar os dentes. Vou pegar aqui, ó. A pasta. E a escovinha. Vou usar da Baby Alive, galerinha. Serve nela também. Vamos escovar? Em cima. Embaixo. De um lado. Do outro. Cospe, filha. Ah! Passou a dor? Sim! Yippee! Sem dor de dente. Que felicidade, galerinha. Ai, tava muito ruim. Taca, né? Tava sim. Nossa, nunca mais ficar sem escovar meu dentinho. Então, galerinha. É isso. Agora quero saber de vocês. Vocês já tiveram alguma coisinha no dente? Já foram no dentista? Então, clica no gostei. Me deixa um comentário aí que minha mamãe vai ler pra mim. E é isso. Não sai daí, não. Por quê? Porque vai começar um super vídeo. Tchau, tchau. Agora sim. Quero contar pros meus irmãos. Tem que escovar os dentes. Tá bom. Tchau. Tchau. Tchau.